Olá galera, beleza? Falou aí, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou ter uma surpresa pra vocês Mas, deixa o like, hein? 3, 2, 1 E aí, meus queridos, deixa o like Aqui galera, a gente tem o nosso queridíssimo camarão E aqui a gente vai fazer um camarão com o macarrão, beleza? E a gente tem que cozinhar o camarão aqui primeiro Porque comer o camarão cru não vai E galera, a gente vai pausar, mas pra vocês em 3 segundos 3, 2, 1 E já voltamos Beijo Galerinha, aqui está o próximo passo Você vai colocar o camarão, alho poró e alho E depois a gente vai adicionar o tomate Olha o camarão, gente É muito bom, tá? Sério, gente, o cheiro disso tá muito bom Vocês não têm ideia E galera, a gente vai dar um pause, mas pra vocês é bem rapidinho E em 3 segundos pra vocês a gente volta Só que pra gente demora muito tempo Então, já voltamos Aqui está o resultado final E gente, a gente também dá o macarrão aqui, tá? Não está ali, a minha mamãe ainda não fez Mas a panela do macarrão tá aqui do lado, ó Isso é alho, né? E o camarão aqui, gente E ficou uma delícia Eu dei uma provadinha aqui E gente Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E... Tchau Beijo, abraço e falou! Aqui está o nosso prato Tá uma delícia O macarrão é o espaguete, é integral E o camarão, ele é bom Tá? É o classe... É a marca classe A Não tá me patrocinando Tchau, galera Deixa o like E falou Fui Compartilha com os amigos Bom apetite Inscreva Inscreva E... Tchau Beijo!